Chegou a batucada do povo brasileiro Aqui está o movimento sem terra Em defesa da humanidade Canta lá na praia Laiá lá 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 Laiá lá 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 Canta povo brasileiro A batucada é de bamba Hoje a lona preta vem dizer, dizer A luta é o tempero do meu samba Canta povo brasileiro A batucada é de bamba Hoje a lona preta vem dizer, dizer A luta é o tempero do meu samba Mãe, oh mãe natureza Nós queremos a tua diversidade De cores e sabores Na mesa do campo e da cidade Agroecologia Com soberania alimentar Pra preservar o nosso chão O novo mundo pede uma nova relação Do jeito que dá Não dá pra ficar A produção Comida ruim ninguém aguenta Ninguém aguenta É veneno em todo canto Em todo canto E mata gente, mata rio E mata rio Agro negócio da mentira do Brasil Comida ruim ninguém aguenta Ninguém aguenta É veneno em todo canto E em todo canto Mata gente, mata rio E mata rio Agro negócio da mentira do Brasil Semente Semente, semente com patente É roubar a natureza Monocultura, na agricultura Deserto verde, cadê a beleza? Lutrando e fazendo a guerra Matando o ser humano e a mãe dela Alô 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 O companheiro queno Tá na memória Alô E quem ocupa a avenida Presente que atua a sua história Cole o pão da vida Canta povo Brasileiro Batucada É de mama Hoje a lona preta Vem dizer, dizer A luta é o tempero do meu samba Canta povo Brasileiro Batucada É de mama Hoje a lona preta Hoje a lona preta Vem dizer, dizer A luta é o tempero do meu samba Mãe Ó mãe natureza Nós queremos a tua diversidade De cores Sabores Na mesa do campo e da cidade Agroecologia Com soberania alimentar Pra preservar O nosso chão O novo mundo pede Uma nova relação Do jeito que dá Não dá pra ficar A produção Comida Comida Ninguém aguenta É veneno em todo canto Em todo canto Mata gente Mata rio E mata rio Agro negócio A mentira do Brasil Comida ruim Ninguém aguenta Ninguém aguenta É veneno em todo canto Em todo canto Mata gente Mata rio E mata rio Agro negócio A mentira do Brasil Semente Semente Com patente Chega de veneno Chega de veneno Chega de sangria Chega de sangria Monocultura Chega de manipulação Deserto verde Buscar de beleza Lutando e fazendo a guerra Matando o ser humano E a mãe terra A luz Do companheiro Que no Tá na memória De quem ocupa a avenida Presente Que adua a sua história Colhe o pão da vida Canta povo Brasileiro Patucada É de bamba Hoje a lona preta Vem dizer Dizem A luta é o tempero Do meu samba Canta povo Brasileiro Patucada É de bamba Hoje a lona preta Vem dizer Dizem A luta é o tempero Do meu samba Canta povo Brasileiro Brasileiro Patucada É de bamba Hoje a lona preta Vem dizer Dizem A luta é o tempero Do meu samba Canta povo Brasileiro Patucada É de bamba Hoje a lona preta Vem dizer Dizem A luta é o tempero Do meu samba Dizem A luta é o tempero Do meu samba Dizem A luta é o tempero Alô comunidades Tamo junto e misturado Corpo do campo E da cidade A luna preta Chega dando seu recado Ninguém Ninguém vai fazer A revolução sozinho Não vai não A construção desse caminho É mão na massa E mutirão Vai canta, canta meu povão Todo canto do planeta Pelo dinheiro O rico faz a guerra O sangue da favela É sangue sem terra O sangue da favela É sangue sem terra Derruba a cerca Eu vou Pula que atrás Eu também vou Pra resistir A remoção É necessário Manifesto opinião Derruba a cerca Eu vou Pula que atrás Eu também vou Pra resistir A remoção É necessário Manifesto opinião A natureza A natureza Chorou, chorou, chorou A propriedade É a prisão do trabalhador Hoje a terra tem um preço Bem difícil de pagar Te pagar Pra sair do cativeiro A solução é se juntar Vamos que vamos Vamos pra rua Vamos cantar Sou batucada do povo brasileiro Te chamando pra lutar Alô comunidades Alô comunidades Tamo junto e misturado Povo do campo Povo do campo e da cidade É sangue É sangue É sangue sem terra O sangue da favela É sangue sem terra Derruba a cerca Derruba a cerca Eu vou Pula que atrás Eu também vou Pra resistir A remoção É necessário Manifesto opinião A natureza A natureza Chorou, chorou, chorou A propriedade A propriedade É a prisão É a prisão do trabalhador Hoje a terra tem um preço Bem difícil de pagar Te pagar A sair do cativeiro A solução é se juntar Vamos que vamos Vamos pra rua Vamos cantar Sou batucada do povo brasileiro Te chamando pra lutar Sou batucada do povo brasileiro Te chamando pra lutar Alô, comunidade Tamo junto e misturado Povo do campo e da cidade Alô, na preta Chega dando seu recado Alô, comunidade Tamo junto e misturado Povo do campo e da cidade Alô, na preta Chega dando seu recado Alô, comunidade Tamo junto e misturado Povo do campo e da cidade Alô, na preta Chega dando seu recado Alô, comunidade Tamo junto e misturado Povo do campo e da cidade Alô, na preta Chega dando seu recado Flora, na preta Olê Alô, povo cubano Este samba é uma singela homenagem Do movimento sem terra A vossa luta e resistência Viva a culpa Viva o MST Viva o povo brasileiro Avante, juventude Mostra sua garra Sua vontade de lutar A juventude socialista é radical E a nossa luta é internacional Avante, avante, juventude Mostra sua garra Sua vontade de lutar A juventude socialista é radical E a nossa luta é internacional Construindo, construindo Os alicerces do poder popular Completizando a unidade A unidade que mais forte vai ficar Avante, 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 avante revolucionário Pra botar medo em padrão e fazer dinheiro E derrotar a ditadura do dinheiro Como o povo cuba inscrito que primeiro Vem o ser humano E um abraço, um abraço E um abraço, um abraço apertado Do povo brasileiro pro cubano Um abraço apertado Do povo brasileiro pro cubano Abram alas, lona preta Batucada, eu quero é mais Canta sem terra Canta sem terra Vinte e cinco carnavais Abram alas, lona preta Batucada, eu quero é mais Canta sem terra Canta sem terra Vinte e cinco carnavais Oi, avante, avante, juventude Mostra a sua garra, sua vontade de lutar A juventude socialista é radical E a nossa luta é internacional Avante, avante, juventude Mostra a sua garra, sua vontade de lutar A juventude socialista é radical E a nossa luta é internacional Construindo, construindo Usar excessos do poder Popular, concretizando A unidade mais forte de cada Avante, avante, avante A avante revolucionário Pra botar medo em patrão e fazer medo E derrotar a ditadura do dinheiro Como Cuba ensinou E primeiro Tenho um ser humano E um abraço Um abraço apertado Do povo brasileiro pro humano Um abraço apertado Do povo brasileiro pro humano Abram alas, lona preta Batucada, eu quero é mais Canta sem terra Canta sem terra Vinte e cinco carnavais Abram alas, lona preta Batucada, eu quero é mais Canta sem terra Canta sem terra Vinte e cinco carnavais Avante, avante, juventude Mostra a sua garra, sua vontade de lutar A juventude socialista é radical E a nossa luta é internacional Avante, avante, juventude Mostra a sua garra, sua vontade de lutar A juventude socialista é radical E a nossa luta é internacional Avante, avante, juventude Mostra a sua garra, sua vontade de lutar A juventude socialista é radical E a nossa luta é internacional Avante, juventude Mostra sua garra, sua vontade de lutar Obrigado bateria, obrigado comunhão urbana Valeu, unidos da lona presa E a nossa luta é internacional Temos, temos, fui o herido Nossa força nos leva a edificar Unidos da lona preta O samba fazendo a luta A luta fazendo o samba Mestre Geraldo, um abraço Povo do campo, povo da cidade Estamos juntos nessa O samba fazendo a luta Povo sem terra Povo de paridade Lutando pela igualdade E o capitalismo tirou Sem essa De agronegócio Nós não gostamos do ócio Somos povo de valor Chegou pra dar a letra Somos unidos da lona preta Não adianta fazer careta Somos unidos da lona preta Reforma agrária é nosso direito Não tenha preconceito Como povo trabalhador Comunidade Construindo a sociedade Gritando por liberdade Essa luta nos levantou Chegou pra dar a letra Somos unidos da lona preta Não adianta trocar a letra Somos unidos da lona preta Povo sem terra Povo de paridade Lutando pela igualdade Que o capitalismo tirou Sem essa De agronegócio Nós não gostamos do ócio Nós não gostamos do ócio Somos povo de valor Chegou pra dar a letra Somos unidos da lona preta Não adianta fazer careta Somos unidos da lona preta Reforma agrária é nosso direito Não tenha preconceito Somos povo trabalhador Comunidade Construindo a sociedade Gritando por liberdade Essa luta nos levantou Chegou pra dar a letra Somos unidos da lona preta Não adianta trocar a letra Somos unidos da lona preta Chegou pra dar a letra Somos unidos da lona preta Não adianta trocar a letra Somos unidos da lona preta Companheiras e companheiros O samba fazendo luta Aos mestres, todos os mestres Que fizeram do samba A identidade desse povo Um grande abraço unidos Salve todas as escolas Todos os blocos Um abraço Nos irmãos tän 뛰ou Temos eu Temos ja Obrigado.